Olá! O vídeo de hoje é de dica de livro. E você, que gosta de bordado sashiko, já deixa um comentário aqui pra mim, curte bastante esse vídeo e eu tenho certeza que você vai amar essa dica de hoje. E hoje eu vou mostrar pra vocês mais detalhadamente esse livro. Fica aqui comigo, vamos ver esse livro juntas e descobrir novos desenhos de bordado sashiko. Eu sou a Sandra Tedesco, tenho ateliê de costura em Montreal, no Canadá. Seja bem-vinda ao meu canal! E mostrei esse livro aqui num vídeo, nesse vídeo aqui, que eu vou deixar pra você no final, depois, pra você assistir. E pediram pra eu mostrar mais detalhadamente o que tem nesse livro e mostrar também as dicas. Nesse livro você vai encontrar várias toalhas, assim, com desenhos de bordado sashiko e sugestões como você pode usar na cozinha. Bordados feitos com fios coloridos. Eu achei isso bem legal, porque dá uma... Vocês podem ter uma noção que pode usar também fios coloridos. Aqui, uma sugestão pra usar como um jogo americano. Eu também ensinei aqui no canal a fazer um jogo americano com bordado sashiko. Vou deixar pra você o vídeo, é... Pra você assistir. Vários desenhos diferentes. Desenhos todos feitos em toalhas aqui, toalhinhas brancas. O bordado sashiko também pode ser feito em tecidos mais escuros. Olhem que lindo que fica. É uma forma de você tornar o momento do chá, por exemplo, mais especial. Esse desenho aqui, que eu ensinei aqui no canal, vou também deixar pra você na descrição, pra você assistir depois. Também você vai encontrar desenho de frutas aqui, feito todos com... Feito com um pontinho. E olha essas sugestões aqui, de artesanato, de costura criativa, que você pode também fazer em casa. Várias coisas diferentes, e até presentear. Você vai encontrar também aqui, uma explicação de como você pode bordar. Pra quem tá iniciando, isso é super importante. Várias dicas de materiais e tudo mais. E na parte final aqui do livro, é super importante, como você vai fazer cada desenho detalhadamente. É... Como começar, como terminar. E aqui tem alguns desenhos que também podem ser feitos, é... O risco. Agora me conta, gostou do vídeo? Gostou dessa dica? Deixa um comentário aqui pra mim, e curte esse vídeo. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!